A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem vindos a mais um jogo Este é de hoje um jogo de combate É, tudo preto Fui ativado Isso, fui ativado Fui ativado Fui ativado Fui ativado Estou em vez gostou Em letras chinesas Tu japonesas, não sei Tanto gente Não tem mais Estran Ah Fui 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 Ah, então poderia salvar Terra Uma pandemia Não é uma infestada Não é uma infestada, infesta todo mundo E aí 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 A E aí Eu não consigo mandar-te andar Eu não consigo mandar-te andar E esse? E esse? Ah, eu vou me ver outras vezes Não, fica Fica a paz Fica a paz Fica a paz Ok, direito de novo Esquerda para me ver Ah O barro é que é lá embaixo do nome Drag não Não, eu não gosto de armas Ah Ah, aqui são os cartuchos de arma Fico Press an old Ah Ah Ex, ex, cance lá Eu não sei se existe, não está Ah Ex, cance lá Ex, cance lá Ah Fire V8 Que é isto? Let's go Mortal Kombat Kombat Agility Damos aqui Damos aqui, Leo O que é que é isso? Kickback Ah, Kickback Não consigo estes dois O que é que? Aqui é Temje Descante como que eu ganho a Granada ou tu? Granada Rescindir Ah? Essa é a deploy Você está em pausa? Ok O que é isso? estamos por alco então aqui está mais pastilhas ah Que coisas são aquelas ali Um scanner aquilo Ah você zoom Que modura que ela tem Médio e small Delicidade de 60% Solid copy Solid copy Moving Não Não é você que está equipado Ah É isso Backside left Mas como é que eu sei Que o boodinho até aumenta ali Que o boodinho até aumenta ali Que coisa Que coisa Que coisa é esta A xl eu não posso Eu não consigo Eu não consigo equipar Só largo Que ela é xl Então ela não pode usar isto Não sei como é que se equipa isto Ela consegue usar uma cacedeira Ok Então cacedeira Essa aí Uhhh vale 3 mil Isto vale 3 mil Isto vale 3 mil Droga, derrame Não, pegue este Left and high Ok 70% de Speed Oh meu Deus Como eu comento isto? Pois é caralini Vamos ver O que é isto? Oh, rations Vou precisar de rations? Um funciona, deixa eu ver Um Ah, um funciona Vixe Onde custa aquilo? Ok, RPG Ah, muito rápido, não, não, não Zato Não quero RPG Quero este Zato Quero este Quero este Não vai citar Quero este Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, oh Uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, moving aim X X X Uhhh Superfix Uh Changing mag On it On it On it Orders Moving Move a poter Kill Ah V... Oh Eu tenho armadura em dois lados Nunca muita speed Isso é small Não, não quero facas Vou aumentar isto mais Vou usar este Não é para onde eu vou Com esta lentidão magnífica Eu posso usar um x Eu estou aqui em experiência Em experiência e ranks Ao vermelho A quanto mais pesados mais fortes conseguem andar O que é que tu estás a carregar de outro O que é que tu estás a carregar de outro Ah, aqui ela vêes todos desconselecionados? Fixo Ali Ali Vamos para ali Não temos o que retocar armas Não vi isto Vi isso Oh, eu tenho Eu tenho experiência O que é isto? O que é isto? Sandbag Ah, tem um sandbag E tem um granada O que é isso? Ah Smoar Receiving O que é o melhor Damage É de cima Não faço ideia Não faço ideia Não faço ideia Não faço ideia Pange É de cima É de cima A coxa é de cima Damage é de cima Foi Roof Será balas por minuto? Estes Estes Hã Isto tem duas Tu saia que Conheces isto Confirma, recebendo, movendo Orders Stand by Stand by Stand by On it Estão movendo-se para que nós não vamos? Oh Commander Commander On it Eu lembro-me de quem é esta Alipar Um sequer duas vezes, vim os dois, certo? On it Em pausa, isto I'm out I'm out I'm out Control and copy Ok Uh Então, decone É para matar os germes ali E os assentos Oh, tinhas-os Oh, tinha armas à frente Que é aqui uma câmara É a parte por trás Licone Área Justo ground view Muito difícil Caralho Uh Cancel o fire Quintinho Sanchel A Sem tissues Nesha Ah Ah Não Não quá Quintos 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 vamos ver então os verdes entrem em revivo ok os verdes é para eles entrarem e os quadrados é para eles saírem é isso o meu filho anda cá vamos pegar as coisas seguidas para trás o que ganhar é isto? remol remol e aí vamos pisau não não é isso que eu quero não tinhas mais nada aqui o que mais ela carrega mais forte ela fica é isto eu não estou aqui eu não estou aqui eu estou aqui eu estou aqui a cura eu estou aqui eu quero ir ganhar coisas pesadas esse é o azul será o azul coisas pesadas Eu vou dizer o que é o primeiro 9 Aim speed, o que é a minha arma? Outro que tem red Eu me comando Oh O que é isso? E agora? Já cliquei tudo. Está a se enfeitar. O médico ficou com medo. Confirma. Não é drop no chão? Não quero... O que é que eu ponho aqui dentro? Ah... Não quero... Não quero me transformar. Eu vou ver com você. Estou abençando. Estou abençando. Estou abençando. Já tenho tempo a pensar. Tanto bem, um monofentos. Descentavam seres. O que é que se passa aqui? Laptop na caixa? O que? Oh burreiro Quem deixou o laptop para brincar lá para dentro? Deixaram o laptop para brincar lá dentro Vocês Então o cientista ficou infectado E depois também os seguranças da jaula E foram também infectados Magnífico Magnífico Não, tu és Onde está o meu Olicóptero Go 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 Não, não, não Ele 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 Seu Ele 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 Hã? Como é que estou aceitado? Fumou! Espera... Por favor? Espera, espera, espera... É escurão, é escurão! Fácil, bale... Fácil, bale... É escurrão, tudo bem? Fácil, bem!